Câmeras distraídas no duelo mineiro entre Minas e Mackenzie. Comemoração do Minas, uma olhadinha nela. Técnico orientando. Outra espiada. Mais abraços do Minas e o foco não desviava dela. Afinal de contas, quem é essa moça? Aí na imagem pra você, a Luciane, que além de jogadora de gol, poderia seguir caindo de modelo, né? Poderia não, né? A gente mostrou aqui no Globo Esporte, a Luciane do Mackenzie é modelo. Já venceu até o concurso da mais bela gaúcha e segue levando essa vida dupla. Eu quero continuar jogando vôlei e quero continuar com essa carreira de modelo. Eu vou tentar mesclar as duas até onde eu conseguir. O que a Luciane conseguiu ontem foi só isso aí, dois pontinhos. Um bloqueio da Mari pra cima dela e uma carinha de contrariado. Pouco pra encarar o Minas da Herreira, maior pontuadora da Superliga, com 166 pontos. 3x7x1, Minas em terceiro, Mackenzie em sexto.